Vida de policial não é nem um pouco fácil, quero dizer, essa dancinha e esse carro. Mas o que vocês não sabem é que hoje o Homem-Aranha deu um monte de presente pro bebê-aranha, deu um monte de bolas, só que vocês não imaginam aonde que essas bolas vão cair. Filho, você deixou sua bola cair lá dentro do túnel. Eu não, papai, eu não vou entrar nesse túnel, eu ouvi umas risadas maléficas ali. Filho, eu tô ouvindo alguém falando alguma coisa também, eu tô morrendo de medo, gente. Será que vale a pena entrar ali dentro? Eu tô com o meu capacete de visão noturna e a gente vai ter que pegar sua bola, mas eu não quero entrar aí dentro. Pera aí, a galerinha que tá assistindo, quer que a gente entre ou não? Comenta aí embaixo. Gente, comenta aqui embaixo se a gente entra ou não pra pegar a bola do bebê-aranha, porque eu não faço a menor ideia. Olha, pelos sonhos e pelos brinquedos, nós devemos fazer tudo que for possível, então você vai entrar. Eu que vou ter que entrar? Mas pera aí, melhor a gente apostar um pedra, papel e tesoura. Tá bom, como que vamos apostar isso? Não sei, pedra, papel e tesoura. Tesoura! Então vamos, minha vez, eu vou ter que... Nossa, que assustador. Ai, vamos entrar, vamos, vamos, vamos. Cuidado, pelo menos isso aqui não é molhado, papai. Pera aí, tem uma placa aqui pra gente ler e tem um Sonic do mal ali, parece. É verdade, papai, eu comprei a lanterna de 50 metros na Shopee. Deixa eu olhar aqui. Tem que tomar cuidado, porque tem criaturas à solta. Ah, criaturas à solta? Tá, só quero pegar a sua bola. A minha bola aqui, papai, pega a minha bola. Ela tá grudando no chão. Papai, eu acho que ele fez alguma maldição. A gente vai poder dar um soco nele e depois roubar as motos e sair. Sério? Vai, 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 filho. Pega, pega a bola. Pega a bola, filho. Vai, pega, 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 pega. Peguei, papai. Eita, criaturas. Peguei, papai. Antes que a polícia venha atrás da gente, porque o Sonic é muito amigo dos policiais. Não enxergando nada que você pode perder. Tá muito escuro. Nossa, gente, isso aqui tá muita loucura e a polícia tá atrás de mim agora. Meu Deus, eu tô com cinco estrelas de procurado, filho. Creta, eu também, papai. Cinco estrelas. Vem por aqui. Vem por essa fábrica abandonada se escondendo os policiais. Será que vai valer a pena? Uou. Uhul. Uhul. Passei, 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 passei. Pronto, papai, tá tudo deu escuro. Ai, não. Ai, papai, não. Ai, papai, não. Nossa, minha cabeça bateu muito forte. Se esconde, se esconde, se esconde. Vai, filho. Vamos esconder os policiais aqui dentro. Eles não podem me encontrar. Minha moto travou, papai. O que aconteceu com sua moto, filho? Ah, alguma moto saiu do que? Olha que foto X. Não acredito. Agora você vai ter que ir com a minha. Vem aqui. Os policiais estão lá fora. Deixa eu dar uma olhadinha pra ver se tá seguro. Tá tudo lagrado, papai. Ai, meu Deus. O policial pulou. Tem um carro de polícia aqui, filho. Pega ele, pega ele, pega ele. Vamos dar porra. Mas qual que é o objetivo mesmo, papai? Pega isso, filho. Pega aqui. Nós temos que encontrar uma Queen. Vai. Vai. Entra, filho. Você não entrou. Vai, filho. Viramos policiais, filho. Eu e você. Olha os policiais. Olha só eu, gazaar. Pegue o povo. Pega ele, papai. Ai, droga. Eu acho que deu ruim. Ai, filho. Nós fomos presos. Filho, a gente foi preso. Papai. Ai, meu Deus. E o general quer falar com a gente, papai? É, o general chamou a gente pra conversar. Vamos ver se tem como a gente reduzir a pena. Oi, seu general. Tem como você reduzir a minha pena? Pelo amor de Deus. Ai, e aí, Homem Aranha? E aí, Bebê Aranha? Olha só. Até tem como vocês reduzirem a pena de vocês. Mas assim, vocês vão ter que trabalhar de policiais por um dia com a nossa nova viatura. Eu aceito o desafio. Filho, parece que pra gente ser livre dessa delegacia, dessa prisão, a gente precisa se tornar policial por um dia. A gente vai ter que fazer pão temperamento, papai. Eu não quero saber disso, não. Eu quero minha bola. Que bola. Você tá ficando maluco? Olha só, seu general. O desafio eu aceito, tá bom? Ah, perfeito. Olha só, vocês podem pegar o relom, pegar o McQueen, que vai ser a viatura de vocês, e ir para a delegacia do centro. Valeu, seu general. O McQueen, papai, eu não sabia que ia ser tão bom. Eu tô te falando, filho, que tudo que o papai faz é com mãos de ouro. Vamos até a portaria pegar a nossa viatura e ralar peito nesse lugar. Nossa, esse carro é muito incrível. O que que é incrível, papai? É o carro. Olha só. Yeah, papai. Nossa, nossa viatura. Nossa viatura é épica. Deixa eu ver por dentro. Que isso. É muito tecnológico. Não, cadê, papai? Gente, eu gostei muito do relâmpago McQueen. Vai deixando seu joinha no vídeo. Liga a sininho dele, papai. Liguei. Tá ouvindo? Tô ouvindo e tá ficando uma tela muito calorida. Igual uma sininho de verdade. Sim. Oi, pai. Oi, filho. Olha, vai me parar esse cara. Ele tá em alta velocidade. Esse cara aqui? É esse mesmo que esse cara é. Vou falar no microfone agora com filtro na minha voz aqui. Atenção, atenção, senhor do carro da frente. Encosta, encosta. Você tá em uma alta velocidade. Senhor do carro da frente, encosta. Não encosta agora, senão eu vou ter que meter bala no teu escórnio. O que que é isso no pão da lua? Espera aí. É, papai. Achei. Pô, era uma mulher, filho. Por isso que tava dirigindo tão mal. Vai, parou, 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 parou. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ela tá respeitando ela. Para, maluca. Para, maluca. Filho, cuidado só pra não atirar nela. Pelo amor de Deus, hein. Nada a ver. Aqui. Toma. Meu pai, cuidado. Super macém. Vai provar um jeito nela, papai. Agora ela não vai estar fazendo isso. Ela tá ali, filho. Mas agora ela tá indo devagarinho, né. Ah, ela perdeu a lição. Vamos pro próximo. Procure a corrida, vai. Prontinho. Agora você não vai machucar mais ninguém. Yes. Agora vamos para o próximo problema. Filho, olha só. Esse relâmpago maconha, ele é realmente muito veloz. Olha a velocidade dele. E ele é polícia, papai. Ele é uma polícia. Deixa eu ligar a sirene de novo. Uou. Uou. Olha, olha que legal. Isso é muito divertido. Então, acho que tá na hora da gente ir até a delegacia pra ver o que os nossos amigos policiais querem. Cuidado. A gente passa por aqui de policial. Dentro da favela a gente tá lascado. Papai, passa rápido. É verdade. Deixa eu passar rápido aqui. Meu Deus. Ainda bem que eu não morro. Ótimo, filho. Olha lá, papai. Aqui, ó. A delegacia é aqui, né. Deixa eu ver. Ô, papai. O senhor não sabe nem onde eu decidi. É, aqui, aqui, ó. Tinho, filho. Chegamos no departamento. Sim, papai. Olha aí, ó. Só estacionado lá desse. O derrubo... Meu Deus, papai. Opa. Era seu colega de trabalho. E aí? Fala aí, cara. Eu vou trabalhar de policial por um dia aqui com a viatura nova. É. Sai fora, maluco. Eu tenho que patrulhar agora, seu lesado. Sai da minha frente. Caraca, ele manda o meu nome, papai. Esses novatos. Que isso? Seu ignorante. Pulem, papai, contra novatos. Esse, com certeza, vai ser um pé no saco. Sim, filho. Tá bem, filho. Mas eu gostei muito do nosso dia como policiais. Vamos agora... Vamos agora invadir a favela. Como é a rapinha? E derrotar um monte de inimigos. Ah, filho. Depois de um dia como policiais, a gente tá livre agora. Depois de um dia livre, papai. Tem que ficar com ela na mão. Que encheu o saco. Ó, corre. Corre. Olha lá. É a autoridade. Aqui, policiais. Filho, como é bom usar o poder. Passa a pia, Ninho. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E hoje nós provamos o veneno de ser um policial. Obrigado a todos. Até a próxima e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.